O MULÉ 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 O MULÉ MULÉ Vem te abrigo o que que tá O que eu tava no pop, a góta é a pata Rap, rap, hip, hop se lotaram pro ska Pra tentar segurar punk, só botando pra quebrar O MULÉ MULÉ Vem te abrigar como é O MULÉ MULÉ Vem te abrigo o que que tá A de córdia deu porrada bem no meio do salão Armímetro apanhou de agente e sambão A de rock ia dançando na peixeira de baião O MULÉ MULÉ Vem te abrigo o que que tá Boa samba horrorizada, apelou para o guerreiro Junto com o coquebolada, encontraram no banheiro Chachado com a lampada, encantado, bem pinteiro Mulé, 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 veja a briga como é Mulé, 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 veja a briga o que é que tá Certa, beijo, pega o brego, toca e saiu ferido Dança e leve só rodando, contava no pré do ouvido Já esquebrava a tango, incluso o rosto tava pro brisque Mulé, 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 veja a briga como é Mulé, 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 veja a briga o que é que tá Vai pra macho e for no clube, uma banda marcial Logo mudou a actitude e acabou-se o carnaval Romano todo viado e vai eu passando mal Sou fulé, 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 veja a briga como é Sou fulé, 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 veja a briga o que é que dá A busca é dona da peste, queria uma explicação Eu não gosto de ver briga na confraternização Todo mundo faz as pazes, vamos no meio de salão Sou fulé, 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 veja a briga como é Sou fulé, 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 veja a briga o que é que dá Dessa hora em diante, tudo virou alegria A busca, hona e o estilo de todos, trazendo em dia Queremos que o mundo possa viver nessa harmonia Fulé, 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 veja a briga como é Fulé, 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 veja a briga o que é que dá Fulé, 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 veja a briga o que é que dá Fulé, 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 veja a briga o que é que dá